Olá! Sejam bem-vindos ao canal! O meu nome é Elia Silva e no vídeo de hoje mostraremos algumas novidades do mundo tecnológico, como por exemplo uma e-bike feita para pedalar na água e também as pulseiras inteligentes que formam uma tela touchscreen no braço do usuário. E aí? Ficou curioso? Então veja tudo isso e muito mais agora nesse vídeo! Estes tênis de corrida apresentam um exclusivo sistema de amortecimento mecânico feito de uma sola dupla patenteada com mais de 50 partes diferentes. Estes sapatos usam molas correspondentes ao peso corporal do corredor e graças a esta sola radical, as almofadas do tênis de corrida chamada de enco tem um impacto muito diferente de qualquer outro tênis do mundo. Este modelo de tênis é um salto tecnológico sem precedentes, projetado e montado por uma empresa startup francesa com sede em Toulouse, na França. O tênis de corrida enco possui um sistema de amortecimento mecânico personalizável exclusivo. Este modelo de tênis foi projetado e desenvolvido por Christian Freschi, um engenheiro mecânico e entusiasta de corrida. O modelo é resultado de 12 anos de pesquisa e desenvolvimento. Afazeres domésticos consomem grande parte do nosso tempo. Apesar de toda a tecnologia disponível, esse tipo de serviço ainda não foi totalmente automatizado. A norte-americana Foldmate apresentou no evento de tecnologia uma máquina que pode tirar uma das tarefas domésticas do caminho, dobrar roupas. Isso mesmo! Para quem não aguenta esse tipo de trabalho, a máquina pode ser o novo sonho de consumo. Segundo a Foldmate, a máquina pode dobrar até 25 peças em 5 minutos e pode ser usada para arrumar calças, camisas, camisetas e toalhas de banho médias. Um shorts, por exemplo, é dobrado em cerca de 5 segundos. Apesar da inovação, o robô não consegue dobrar peças pequenas, como roupas íntimas e de bebê. Em breve, a empresa garante que novos recursos inteligentes devem ser lançados. Inclusive, a marca adiantou que o seu preço é de cerca de 1 mil dólares e, na conversão direta, dá mais ou menos 3.705 reais. As pulseiras inteligentes normalmente são restritas a quem pratica atividades físicas, mas o projeto Secret pretende revolucionar o mercado com uma função muito mais chamativa. Isso porque o Gedged Vestível tem um projetor aclopado que transmite imagens do próprio braço do usuário e transforma a pele em uma tela sensível ao toque. O Secret é pareado com o smartphone Android e projeta a interface do dispositivo. Ou seja, em qualquer lugar é possível ativar a tela e conferir os e-mails, ver atualizações de redes sociais e até atender ligações ou jogar videogame. Aparentemente, a tela formada pelo braço do usuário é um touchscreen eficiente, mas na prática algum atraso deve ser identificado. Para ativar a projeção, bastaria apenas torcer o pulso com a mão fechada. A Secret é impermeável, confortável e pode ser usada dos dois lados do braço. Comandos como deslizar e pinçar para aplicar zoom também seriam possíveis. A conexão pode ser feita via Wi-Fi ou Bluetooth e há um sensor de 8 partes que identifica o toque na pele. O Secret ainda possui uma entrada USB, um cartão de memória e um sensor de proximidade. Ele será vendido nas versões de 16 e 32 GB, com dois tamanhos de pulseiras e dez cores. Para quem sempre sonhou em ter um cão robô, a startup chinesa Kiwi Technology iniciou uma campanha de financiamento coletivo para lançar o Luna, um pet bot que simula com perfeição as atitudes de um animal de verdade. De acordo com a empresa, o cachorrinho robótico é o mais inteligente e fofo já fabricado até hoje. Uma das características mais interessantes do Luna é a capacidade de interação com o seu tutor, ao permitir que um aprenda o comportamento do outro. O dispositivo tem um modelo de interação emocional, composto por um sistema de inteligência artificial que fornece um toque mais natural ao Luna, pois ele será capaz de ter comportamentos mais realistas e movimentos que imitam todas as características de um animal de verdade. Outro ponto relevante na composição estrutural do cão robô é a presença de uma câmera RGB de alta resolução. Com ela, o pet bot pode reconhecer rostos e gestos, além de detectar movimentos e objetos em 3D. O reconhecimento de voz não poderia ficar de fora. Por isso, o Luna conta com um avançado sistema de som que permite a identificação do dono e respostas aos chamados em tempo real. Muita gente gosta de andar de bike. Muita gente gosta de se aventurar em águas de rio, lago, enceadas ou mar. E se desce para unir as duas coisas? Pois saiba que já é possível, mas custa muito caro. Embora o projeto exista em outros mercados pelo menos desde 2018, aparentemente está chegando só agora ao Brasil. E se você se interessou pelo conceito, já prepare o bolso. Porque uma dessa custa nada menos que R$ 99 mil em nosso mercado. É mais caro que um Fiat Pulse Drive 1.3 manual e quase o preço de um automático que é R$ 102.590. Por esse valor, o comprador receberá uma máquina que pesa 31 kg, dotada de uma estrutura básica de alumínio, motor elétrico para auxílio à propulsão e hidrofólios feitos de fibra de carbono para permitir que deslize sobre as águas. Ah, e claro, os elementos de uma bicicleta comum, guidão, banco, pedais, freios e coroas com transmissão por corrente. O modelo funciona assim. Um pequeno conjunto de baterias de 0,882 kW, feito de íons de lítio e do tipo IPX8. Código que indica que são à prova de água, como alguns smartphones mais modernos. Ele alimenta um motor elétrico de 460 watts de 0,6 cavalos e serve para auxiliar a propulsão. Após uma sequência de três pedaladas completas, o motor liga e os pedais passam a girar sozinhos, movimentando uma pequena hélice. Através de um seletor no guidão, o condutor escolhe um entre os sete diferentes níveis de instrução do motor elétrico para aliviar as suas pedaladas. No modo mínimo, que demanda mais das pernas do usuário, a bateria dura até quatro horas, no mais intenso em que o veículo roda praticamente sozinho com energia elétrica, até uma hora e meia. O tempo de recarga em corrente alternada, numa tomada comum de 220 volts, é de até quatro horas. O modelo pode navegar sobre qualquer curso de água com pelo menos 90 cm de profundidade, mas demanda pelo menos dois metros de largura, dimensão equivalente à envergadura do seu hidrofólio traseiro. Ao entrar na água, a bicicleta afunda. Através das primeiras pedaladas, sai da imobilidade e seu corpo sai quase totalmente da imersão, exceto os hidrofólios e a hélice, que continuam submersos, a fim de garantir a estabilidade e a propulsão. A velocidade máxima do veículo é de 21 km por hora e de cruzeiro em modo elétrico varia entre 11 e 13 km. Ainda de acordo com a fabricante, o hidrofoiler XE1 pode ser desmontado para melhorar o transporte por carro. O kit do produto vem até com ferramentas para isso. A Boston Dymex colocou no ar mais um vídeo do desenvolvimento do Atlas, seu robô humanoide que faz parkour. Na demonstração da vez, a máquina faz mais manobras, sofre com quedas e mostra que os frutos de sua evolução constante em um vídeo de bastidores. Ao colocar o Atlas em uma pista de obstáculos complexa, a Boston Dymex põe à prova toda a capacidade do robô de lidar com objetivos de longo prazo, alcançar o destino e, de curto prazo, calcular os passos, medir força e manter o equilíbrio. Enquanto nos vídeos anteriores o humanoide fazia apenas uma manobra por vez, na publicação mais recente, uma linha inteira de obstáculos diferentes é superada sem pausas com direito a um salto mortal para finalizar. Visualmente, o Atlas é o mesmo robô carismático de sempre e ainda tem um andar ligeiramente desengonçado. Ainda assim, seu interior mudou, o que possibilita movimentos mais suaves e correções de movimentos mais precisas. Percepção é o ponto mais importante do Atlas para a superação do percurso. Anteriormente, o robô dependia de movimentos pré-programados em boa parte e, por isso, suas ações eram bem limitadas. Agora, o humanoide conta com uma câmera logo no topo do seu corpo e, junto com sensores de profundidade, consegue enxergar os obstáculos com precisão quase como um humano faria. O modelo Hexon Smart não se parece nada com um ventilador, mas, na verdade, é um ventilador que esfria, aquece, purifica e muito mais em um local. A Hexon oferece ventilador multifuncional combinado, equipado com motores duplos onde o processo de admissão e purificação possui um ventilador dedicado. Ele reduz drasticamente o ruído e ainda oferece desempenho máximo. O excelente fluxo de ar pode ser alcançado graças a uma câmara expansiva, com configurações de velocidade do ventilador ajustáveis em até 10 níveis. Como um dispositivo multiuso, o Hexon é capaz de funcionar como um ventilador, aquecedor, purificador, luz, alto-falante e alarme. Ao instalar o Hexon em cima de cada lado de sua cama, é possível criar zonas climáticas separadas. Você pode desfrutar de sua própria temperatura à noite enquanto se aconchega com aqueles que ama. Este dispositivo foi projetado com alta eficiência térmica. Você não precisa se preocupar com o consumo de energia. O modelo também permite que você configure tudo de acordo com suas necessidades, desde consumo de energia, ruído e fluxo de ar. A empresa também afirma que é um purificador de ar de classe mundial que elimina até mesmo os germes mais difíceis do ar, garantindo que você obtenha o ar mais saudável possível. Você pode configurar o seu Hexon pelo seu smartphone via Bluetooth. O alto-falante estéreo e o microfone permitem que você desfrute de chamadas telefônicas de alta qualidade. Isso também significa que seu som de alarme favorito irá acordá-lo todas as manhãs enquanto o relógio pode ser visto através do seu visor. Você também não precisará de uma lâmpada de cabeceira. A Hexon é capaz de fornecer uma luz noturna de mais de 100 níveis de brilho. A primeira vista, o Puppy Club Interactive Totscreen Projector pode parecer mais um dispositivo que projeta teclados em superfícies, algo que não é exatamente uma novidade. Mas ele vai muito além de um teclado interativo, mostrando-se um aparelho multifuncional. Para que ele funcione, deve-se apenas colocá-lo sobre uma superfície reta como uma mesa, escrivania ou até mesmo no chão. Após posicionar o dispositivo, um teclado será projetado e você pode controlá-lo com toques e movimentos de arrastar, assim como uma tela touchscreen normal. Sua arquitetura é baseada no Android. Por esse motivo, não há necessidade de que nenhum dispositivo seja conectado para ele funcionar, já que ele pode realizar tarefas de modo independente. Você também pode posicionar o aparelho para que ele projete imagens de até 100 polegadas em paredes. Um projeto de realidade virtual igualmente interessante, ainda mais útil, é oferecido na Alemanha. Nas telas estão o simulador projetado para terapias e reabilitação de diversos pacientes, desde aqueles que sofrem de lombalgia até sobreviventes de AVC. O trabalho no simulador desenvolve a motricidade fina e grossa, reduz o risco de quedas e ajuda a melhorar o controle corporal. A restrição de idade é a partir de 14 anos e o limite de peso é de até 110 kg. O simulador já chegou ao mercado com preços a partir de 19 mil dólares. E claro que há aplicativos para iOS e Android, e os headsets de realidade virtual HTC Vive e Oculus Quest são compatíveis. Segundo os médicos, não há absolutamente nenhum outro aparelho que otimize a coordenação geral do corpo da mesma forma que o Icarus. E os pacientes também respondem positivamente. Os treinamentos não são apenas eficazes, mas também são prazerosos. Tchau! 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 Tchau!